Oi pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, gente? Gente, olha só, nesses projetos que vai pelo correio, né, que custa apenas, já com frete incluso, 25 reais, não vai só um de rosa, isso que o pessoal tá me perguntando muito, inclusive já tô finalizando esse pra colocar no envelope, esse aqui é um dos patos, gente, olha aqui pra vocês terem noção do tamanho, essa régua é 50 centímetros, tá, ó, e você vê que aqui, ó, tá aqui na ponta da folha, ali, ó, e ainda tem mais uns 30 centímetros pra lá, então é bem grandão, ó, eu fiz esse aqui nesse sentido, ah, mas se você também não quer, gente, pintar ele nesse sentido, o que é que você pode fazer? Pegar só essa parte, você pode ver que ele é bem elaborado, você pode pegar só essa parte daqui, né, ó, e colocar ele retão, olha que lindo, e pode botar do outro lado também, ou o pessoal gosta na cama, gente, assim, tá, o pessoal ama ele assim, tá certo? Se você quiser espelhar ele, pra ele ficar emendando um lado com o outro, também, ó, já dá pra ver aqui o outro lado, tá certo? Tá vendo aqui o outro lado, ó, dá pra você acender o outro lado e ficar ele dos dois lados, pra você virar pra o lado que quiser. Gente, e aproveita, tá, porque vocês estão vendo o trabalho, tem de fazer um a um, tá, marca com a canetinha todinho, ó, pra ele ficar assim, bem aceso, não apagar, então é trabalhoso, olha esse aqui, então você leva os dois, gente, por apenas, né, 25 reais, já só de correio, gente, vai, é, 10, 11 reais, aí vem envelope, vem a folha, então a gente, né, acaba não, é, ganha, né, uns 6 reais, 5 reais, mas o pouco com Deus é muito, né, olha lá, então eu já tô aqui, esse aqui já tá pronto, ó, vai essas duas folhas, tá, ó, já tô finalizando, já finalizei esse, já assinei, olha que linda, a rosa tá toda marcadinha, ó, tá vendo, ó, o tamanho dessa rosa? Deixa eu colocar aqui a régua pra você ver que grande é essa rosa, ó, só a rosa já tem 40 centímetros, tá vendo aí, ó, a régua de 50 centímetros, então é uma belezura, aqui eu já vou dobrar direitinho, e esse aqui já tá pronto, vai esses dois aqui, ó, essa belezura de copo de leite e esse aqui de rosas, mas também se você quiser de outros motivos, tá, você pode pedir, eu queria outros motivos, professor, eu queria outra coisa, um de rosas, rosas é o, o pessoal sempre pede, tá bom? Então, gostaram? O zap vai tá aparecendo aí, tá, gente? É só você chamar no zap.